Em um clássico do futebol nacional, o Atlético vence o Inter por 3 a 1, chega a oitava vitória em 10 jogos do Campeonato Brasileiro e mantém a liderança da competição. No time titular do Atlético, duas novidades, Guilherme na vaga de jogo suspenso e o capitão Hever recuperado de uma pulbalgia. Antes do jogo começar, um belo mosaico é formado pela torcida, prenúncio da festa que os mais de 19 mil presentes fariam no fim da partida, com a quinta vitória seguida do Galo no Campeonato. O primeiro lance de perigo é esta tabela de Danilinho com Guilherme, mas Muriel sai do gol. Hever avança bem e chuta forte para a defesa do goleiro. Guilherme, ligado no jogo, bate de fora e a bola sai à esquerda do gol. Aos 37 minutos, o argentino D'Alessandro é expulso e o Inter fica com 1 a menos. No fim da primeira etapa, Ronaldinho toca para Guilherme, o camisa 10 corta para o meio e arrisca de perna esquerda. A bola bate na trave, nas costas de Muriel e entra. Na segunda etapa, em lance de escanteio, Ronaldinho cruza. Marcos Rocha fica com o rebote. Toca para Danilinho, que no cruzamento acha Leonardo Silva na área. Ele domina e faz um golaço. Terceiro jogo seguido, que o zagueiro balança as redes. O Inter diminui com o Fred. Já, já, bate falta com o perigo. O incansável Bernard tenta de pé esquerdo. Nos acréscimos, Bernard recebe de Leonardo Silva. Dispara e toca para Escudeiro fechar o placar. Galo, líder, com 25 pontos, 3 a 1. Eu fico muito feliz, né? O presidente me trouxe aqui para isso. E o objetivo está sendo alcançado, passo a passo. O grupo com muita humildade. Então, a torcida do Atlético é a torcida que merece isso. E vamos ver, treinar, trabalhar. Estou fazendo a minha parte. Assumindo com a minha responsabilidade. E vamos ver o que vai rolar no sábado aí. Consegui dominar bem, finalizar bem. E ajudar a equipe a sair com a vitória. O mais importante foi isso. Eu acho que o Atlético jogou muito bem. Teve paciência, controlou a bola de um lado para o outro. O Inter jogou bem fechadinho, buscando o contra-golpe. Mesmo 11 contra 11. A gente trabalhou muito bem a bola. Criamos uma meia dúzia de oportunidades. E no último minuto do primeiro tempo, fizemos o gol. Que daí sim, muda completamente a história da partida. Que você já tem em placar. E aí você tem um pouquinho mais de calma para trabalhar a bola. Eu acho que no geral, assim, a equipe jogou muito bem.